Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à Correção do Kids. Eu sou o professor Marcão e nessa correção de hoje você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. Marcão, que parada é essa grupo dos 5%? 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade, muito melhor que vários conteúdos pagos por aí, mas nada se compara ao grupo dos 5%, que é o nosso conteúdo pago. E no final dessa correção, e no direto ao ponto, eu vou falar para vocês sobre o nosso curso específico da PM Pernambuco. Somos uma referência, aprovamos vários alunos para esse concurso e com certeza o próximo concurso, a vaga, a aprovação é certa e uma vaga com certeza será sua. Então aqui a aprovação é certa, porque aqui temos muito mais que um curso, aqui você terá acesso a muito mais, a gente sempre fala isso, cara, você precisa muito mais que um curso, você precisa de um método e isso você vai encontrar aqui no Matemática para Passar. Beleza? Então vamos lá, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e repete aí na sua casa, para cima deles, é isso aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Por que família? Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Então vamos lá, correção do QIS, progressão aritmética PM Pernambuco. Está aí a questãozinha na tela. Vamos lá, primeira coisa que você tem que fazer na questão é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50. Qual é o mantra do método dos 50? Sublinhar para interpretar. Beleza? Então vamos lá, começando aqui a brincadeira. Uma sequência de números reais é chamada de progressão aritmética se a subtração de termos consecutivos for uma constante. Se uma sequência em progressão aritmética tem como segundo termo o número 7 e como décimo termo o número 39, a soma dos seus cinco primeiros termos é igual a por molezinha. Então com o método dos 50, já sabemos aí qual é o assunto dessa questão. Esse probleminha é uma questãozinha sobre PA, sobre progressão aritmética. Legal? Então eu já sei que é uma questãozinha sobre o que? Sobre progressão aritmética. E ele está querendo nessa questão? A soma dos seus cinco primeiros termos. Legal, já sei qual é o assunto e eu já sei também o que a questão está pedindo. Falou em progressão aritmética? Falou em razão. Eu preciso descobrir essa constante. De enquanto em quanto essa sequência a sequência numérica está aumentando. Então eu preciso descobrir a razão. Qual é o bizu para descobrir a razão? Através do método MPP. Para descobrir a razão sem sofrimento. Vamos lá. Anota aí. Caneta e papel na mão. Se você tem dois elementos e as suas respectivas posições, você consegue encontrar a razão. Então até rio um pouquinho. Se você tem dois elementos, dois termos da PA, dois elementos e suas respectivas posições, você consegue encontrar a razão. Como assim, Marcão? Se liga na parada. Razão é igual a DE sobre DP. O que significa isso, Marcão? DE sobre DP. DE, diferença entre os elementos. E DP, diferença entre as posições. Olha que lindo. Olha que lindo. Você nunca viu isso na sua vida. Olha que lindo. A aprovação está aqui. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. Olha que lindo. Fiquei até arrepiado. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui. Ele está falando que o segundo termo é quem? É o número 7. Então o A2 vale 7. E ele está falando que o décimo termo é o 39. Então o A10 vale quanto? 39. Então está aí. Eu tenho os elementos e as suas respectivas posições. Então se eu tenho os elementos e as respectivas posições, eu consigo encontrar a razão. Como é que eu vou encontrar a razão? Aplicando esse macete aqui. Razão é igual a DE sobre DP. Vamos lá. O que significa DE, família? diferença entre os elementos. Ou seja, 39 menos 7. Olha como é fácil. E DP, Marcão? O que significa DP? Olha essa mente maldosa. DP é a diferença entre as posições. Acabou. 10 menos 2. Marcão, não acredito. Pode acreditar. Aqui é o método que vai te aprovar. Então se liga. Pega a visão. 39 menos 7. 32. 10 menos 2. 8. 32 dividido por 8. Vai dar quanto? 4. Essa é a resposta? Não. Mas se eu tenho a razão, eu tenho tudo. Vamos lá. Essa PA, ele está querendo a soma dos 5 primeiros termos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele falou que o segundo é quanto? 7. Acabou. Aí eu vou no Reng Reng. Para trás eu subtraio, para frente eu somo. Então 7 menos 4. 7 menos 4 vai dar quanto? 3. Agora, para frente. Para frente eu somo. Por quê? A PL é constante. Então para frente eu somo. Eu vou somar quanto? De 4 em 4. Então 7 mais 4 vai dar quanto? 11. 11 mais 4 vai dar quanto? 15. 15 mais 4 vai dar 19. Ele está querendo a soma. Então se eu somar aqui esses caras, vamos ver quanto é que vai dar essa continha. 3 mais 7, 10. 10 mais 11, 21. 21 mais 15, 36. 36 mais 19, 55. Tudo lindo. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra D. Letra D de... Deu certo, Marcão? Eu entendi essa parada. Então família, é isso aí. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui no Matemática para passar. Indo direto ao ponto. Está aqui a luz no fim do túnel. Você que tem dificuldade com Matemática, já ficou reprovado na PMPE várias vezes por causa da bendita Matemática. Cara, está aqui a luz no fim do túnel. Somos uma referência quando falamos em PM e Pernambuco. Cara, nós aprovamos vários guerreiros no concurso anterior. Cara, realmente aqui, se você seguir o passo a passo, resumindo a parada. A aprovação, o resultado é certo. Legal? Então, esse é o nosso curso específico. Já está à venda. Esse curso, ele está com três bônus. Além de todo o conteúdo. Você está levando aí três bônus. Ah, Marcão, aí vem um desespero. Quanto é que custa? Não sei o que. Está amagoniado. Vamos lá. Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos nesse curso, seu curso sairia hoje, até anotei aqui, por R$ 915. Mas hoje, antes que você abra aí o berreiro, você vai levar tudo isso por R$ 12,23,59 ou R$ 2,35 à vista. Legal? R$ 12,23 de R$ 23,59 ou R$ 2,35 à vista. Legal? Esse é o preço que você tem que pagar para a sua aprovação. Legal? Menos que uma pizza aí do final de semana. Legal? O valor está mega acessível. E esse curso é que vai te levar a fazer você chegar aí no topo. Legal? Qualquer dúvida, entre em contato com o Júnior. Ele está colocando aí no bate-papo o número de telefone dele, o WhatsApp. Eu vou colocar aqui também. 021-9702-99443. Tá legal? Qualquer dúvida, chama lá o Júnior que ele vai te dar todo o suporte. Beleza? Muito obrigado aí pela presença de todos. Espero de coração ter ajudado. Cara, e não espere sair o edital para você começar a estudar. A única coisa na vida que não volta é o tempo. Tormentas, dificuldades, todos nós passamos. Todos nós passamos. Mas tem que agir. Beleza? Aí você vai lembrar do 3. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Valeu.